Lebronze, olha aqui, querido, eu quero te falar um negócio que eu queria lembrar e eu sou o Lebronze, eu sou a primeira fala, olha aqui, tu não pode ajudar, porra, a mamãe? Porra, a primeira fala, tu não pode ajudar a mamãe pra mamãe poder seguir com a cena? Não tô, hoje não tá coisada, hoje tá coisada. Hein, filha? Oi, eu juro que eu tô tentando, com a coisada. Você quer? Ah, porra, esqueci. É, coisa do sangue. Vai fugir? Não desiste, não. Ela não sabe, ela foge, ela. Eu fui embora. Oi, gente, tudo bom? Hoje tá um pouco difícil, você já é vertedeiro, né? Tem um furo do outro lado, pode ficar igual. Eita! Tá igual. Eita! Não, fechou, caralho, não dá. Não dá mesmo, peguei um número menor. Pronto, fechou. Tá respirando? Só respira aí, só respirar certo. É. Dá um baixo só um pouquinho. Ah, é? Eu não sei qual foi a parte que você não entendeu, que ele disse que é fiel ao noivo. É. Eita, aí, ó. Molhou as frutas todas. Ah, é? Você não viu uma chubaca, não? O que é? Isso tá igual eu tenho cabelo de lamborna, só uma mecha branca. Ai, que pouca, mãe. Beers. Ah, que beijão linda, boy. Tá acabando. Não quer ir embora, senhora? Atenção. José Carlos Araújo. Cheguei! Cheguei! Ai, me poupe, pelo amor de Deus. Vem cá, mudando de assunto. É, você... Você quer a minha mãe? De dentro, vem de dentro. Para de dar mole pra ela. Ué, essa que fica olhando pra mim. Essa que dá mole pra mim. Essa que fica olhando pra ela. Para de coçar o negocinho, senta aqui, ó. Ele coça o negocinho dele. Gostoso. Coisa mais linda, não tem. Não, eu tô tocendo falina. Tô falando sabe, tocendo falina. Porque eu guarda a lina. Que mal... Eu não perguntei porque ela queria a Nath. Porra, não é, mulher? Porra, que mulher maluca. Que? Ah, não. Será mesmo? Ah, eu ia andar nua todo dia. Eu ia dar pro Arthur. Com certeza. Queria que a mãe era card, ó. Com certeza. Ia dar também. Qual o que namora a menina que não se mexe? Da Picol. Da Picol. Qual? É o P.A.? Eu queria aquele pau amigo pra mim, porra. Ah, é verdade. Aqui é o teu ponto de kill. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa a graça só falar o Power Ranger pra te treinar, por favor. Eu tô no... Eu acho que aqui é o teu ponto de kill. Porra, mãe. E essas sacolas? Essas sacolas são parcerias, porra. Pra mim, tudo isso? Ela engasgou, porra. Já foi? Foi. Agora, tu me ajuda a sair. Ela falou. Eu tô te falando. Meu Deus, ela falou. Ela voltou, Brity. Meu Deus. Ela voltou. Ela voltou. Vai, pela rodinha. Eu não sabia o que falar disso. Ela, 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 ela. Ela, 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 ela. A cordela, Brity. A cordela, ela, ela. A cordela, ela, ela. A cordela, ela, ela. A cordela, ela, ela. Ela, 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 ela podia seguir direto. Ela gosta de complicar. É... É... O sentinho tá cheio de batata na dentadura. O que é isso, Pabllo? O que é isso? Eu, não, não... Algum dia eu te dei confiança de você falar comigo, eu, enquanto sua mãe, que lhe deves respeito comigo, porque saíste de dentro de mim, avô. Desculpa, mamãe. Então, não, 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 não. Na vufa dela. Olha a vufa dela, já, ó. Querido. Oi. Vá, vá, vó. Eu não quero trocadilhos. Desculpa, mamãe. Chega de domínio público. Olha aqui. Ei, não vamos se perder, não. Não vamos se perder na história, não. Tá bom, queridinho? Deixa eu manter o foco aqui, que vocês têm uma história pra contar, que é do tijolo. Olha aqui. Ai. Sai daqui. Só um minutinho. A gente só precisava falar. Eu vou falar agora, Márcio. Vou dar agora aqui, ó. Ele tá falando. Ele tá falando. Se tu quiser, pode estudar agora. Sim, eu vou pedir encarecidamente, só que... Tá, tá. Se você fale... Eu não te dou intimidade. De mim, tá. Ali. Se controla. Não bota. Ai. É, Pablo, você aí, por favor? Claro. Eu posso ficar de cabeça baixa? Não tem motivo pra risadinha, Pablo. Atenção. Gra... Vamos. Tu tem que sair do crossfit, aí, Eduardo. Tá pegando pesado, né? Tá bacana, tá bacana. Tá bacana. Tá bacana. Só temos que falar. Graça. Você recica, tem a talarica, né? E aí, depois você fala. Brite, vai comprar dois vasos de pimenteira pra secar o mal-olhado. Já acabou de jogar o carrinho, já acabou de jogar o carrinho. Tá voltando e tá falando pra comprar a pimenteira, por favor. Eu vou gravando. Não, não vai morrer, não. Você não vai morrer. É agora? Eu acho que eu não vou aguentar. É agora aqui? É agora. É agora? É agora? Não. Eu não sei. Eu não sei. O que é que é que você não sabe? É, você vai fazer isso mesmo. Ó. Provas contra ti própria. Sai daí que eu peidei. Você produziu. Eu vou acabar com a tua vida, querida. Eu vou acabar com a tua vida toda. Contruziu provas contra ti própria. Pensou? Eu falo mais nada. Puxar todo o dia a dia da sua família moribunda. Eu, pô. O que é que é, queridinha? Mas vem cá. Você está pensando... A moribunda é dela, né? Gostava até pra falar com o negócio seguinte com vocês. É um negócio pra vocês. Nossa, que não era mentira. Marraia diz a verdade. Só quem gosta de... Vamos aproveitar. Vamos ver isso. Vamos aproveitar. Que é assim. Acorda... Você já falou com o senhor advogado? Acorda sempre e arrependa. Pode ser. Ah, mole. Era isso mesmo, cara? Não era isso, não. Vai. Eu quero ouvir mais nada. Que algumas pessoas... É isso mesmo que ele falou. Eu tenho medo de você. Sabe por quê? Por quê? Porque a Karina vai me falar. Arraga as cabeças. Parece que a hora é falar. Parece que a hora é falar. Parece que a hora é de esquecer, cara. Que merda. Olha aqui, o Maicon... É muito boa. Olha aqui. Implicada vai ficar a sua cara. Imperfeitinha vai ficar a sua cara se você falar... A tua sorte que eu não sou uma mãe agressiva, hein, Maicon. Essa é a tua sorte. Tá bom? Então é isso. Será isso, querida? Gratidão. Tá. Não, gente, se vermelha, não. Desculpa, filha. Desculpa, merda. Eta de novo? Não, para... A gente vai entregar um programa bem bonito. Aqui, ó. A gente vai. Tudo tem limite, né, gente? Tudo tem limite. Não, gente. Olha, infelizmente... Não. Não dá dinheiro. Ok, ponto negativo. Anotado. Falou. O que que significa isso, Deus? O que significa isso? O que significa isso? O que é, Deus, eu sou... Meu Deus. É 101, o telefone do céu. Alô? Eu tô sem palavras Se não tem o que falar Vai embora e me deixa se churrone E aí a gente encerra o episódio Valeu Mãe que Não sei o que você tá defendendo o aquático do He-Man Eu não sei por quê Eu amo aquático Olha aqui queridinha Meu Deus, é igual Querida Eu não quero que tu me chama de mãe Eu até lembrei da época que eu era Tá chorando? Fico emocionada Amor, eu lembrei da época que eu fui assistente de pau do Gugu O quê? De palco, né? Por que você tá chorando desse jeito? Peraí, peraí Não, vem Ai, gente Cadê o caixão? Cadê o caixão? Cadê o caixão? Porra, fazendo humor E aí você... Aí você tá me chorando A vida do artista é difícil Chugueira aqui pra nós Não quero mais coisa de nenhum nem de outro Eu ia jogar fora as coisas, Marcos Mas você não tem mais respeito pela gente mesmo, né? Poxa, a gente vem te visitar É isso? Não, é o Abadá agora Ah, desculpa Eu quero Vou daqui de novo, Marquinhos Desculpa, Marquinhos Não, Marquinhos não fica uma guarda Não, não tem Oi, tudo bom? Ok, ok Eu não quero que eu saia do meu lugar Porque a gente vai perder pontos de tiro É, deu muito pra dar o cidadão Estão me vendo aí dentro? Oba! Marcou Só um xixi que vai ter crôs Será que vai dar certo? Aí tem que ver É, tem que ver É, Marcos Eu não quero, eu não quero ofender o pará A maçã é de verdade, toma Temos conteúdo já, não? Vamos, Marcos Não quero mais coisa de nenhum nem de outro Trô Eu quero jogar fora as coisas, Marcos Mas você não tem mais respeito pela gente mesmo, né? Poxa, a gente vem te visitar, é isso? Não, é o Abadá agora Ah, desculpa Eu quero Vou daqui de novo, Marquinhos Desculpa, Marquinhos Não, Marquinhos não fica uma guarda Não, não fica Oi, tudo bom? Ok, ok Eu não quero sair do meu lugar Porque a gente vai perder pontos de tiro É, dá-nos para o nosso peito Estão ouvindo aí dentro? Oba! Marcou. Só um sushi que vai ter croze. Será que vai dar certo? Aí tem que ver. Fiquei louco. Eu não quero ofender o parão, sabe? A maçã é de verdade. Toma. Temos conteúdo já, não? Vamos, mano. Tá fazendo o que aqui em casa, porra? Tô fazendo sucesso, dona Graça. Isso aqui, ó. Toma o novo revendido. Blá, brinca de mim, ó. Ok, vamos dar entrada, vamos dar entrada. Calma, calma. Depois que ele chove aí pra cá, a mamãe ficou com problema de acnoide. Então, estou cheio de buraco na cara. Mamãe. Ah, é? Tá bom. Eu perdi. Peraí. Atenção família, tenho uma notícia pra dar pra vocês. Por favor, só fala. Eu sou soda! Nem de foi tudo. E vem buscar mais mercadoria. Também não quero palma, também, não. Tu quebra a minha casa e ela vai dar bolão agora. Quebra a minha casa e ela vai dar bolão agora. Não podia ganhar, meu irmão. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Peraí, 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 peraí. Calma aí, calma aí, calma aí. Ok, ok, ok. Brity. Ok, ok, ok. Bem bacana. Peraí, não vai... Só preciso que a Brity entre em casa de novo aqui. Bora, por favor. Quê? Quer que eu repita a porra? O quê? Porra? Como assim ela vai participar desse concurso? Ela vai participar do concurso. Como assim? Ela tá achando que ele é quem? Calma, querida. Ela vai participar desse concurso. Ela esqueceu o texto, eu tenho certeza. Ela tá repetindo muito. Oh, gente! Meu Deus! O que que aconteceu comigo? Sant... Como é que chama? Jesus Sant... É isso! Não falei isso! Tá? O que que cê tá... Eu me perdi toda na história. É... Eu já falei, tu fala o nome mesmo. É o perguete do Mar... Do... Do Marco. O Marco! O Marco! Eu não sabia. Tá fazendo aqui dentro. A temporada tinha mudado. Mudou tudo aqui, mano. Mudou tudo. O Pará, o Marco, todo mundo. Caramba! É, desculpa. Tu pegou a titular. E que... E que esse cara que tava saindo? Uma coisa que não tem conserto. Não tem... Não tem... Não tem desculpa. Não tem desculpa aí. Não tem desculpa aí. Vamos indo lá, cara. Vai começar logo. Você vai andar com a história. Tem necessidade de esperar. É, na verdade não pode rir porque é bastante tempo. Não vai então. Que isso? Na verdade, tem que ficar ali. Pega de dar escondidinho hoje. Já me deu muita confusão parar. É, parar no canário. Eu tô muito maluco. De novo, de novo, de novo. É cera. É? É... Meu Deus, será que é cera? Cera... Não, desculpa a boca aqui. Eu não sei. Mas eu parei durinho aqui pra ter um ponto de kill. Na verdade eu fico só admirando como vocês são feis. Ah, mãe, fala. Eu admiro, eu admiro. Que importe. Olha aqui, esse shampoo é o quê? Peraí, peraí. Só um instantinho. Só um instantinho. Colocou? Essa pausa dramática é pra dizer que colocou. Pra dizer que eu não sei o que eu vou falar. Maria da Graça Sussa Meneghel. Presente, eu sou de... Ih, chamou de novo, hein? Maria da Graça Sussa Meneghel. Chamou de novo, caramba! Presente, eu sou de Bento Ribeiro. Peraí, peraí, peraí. Eu quero saber. Eu fui empurrado. Eu fui empurrado. O Caio. O Caio tá louco. Maria. Maria aqui, ó. Maria aqui assim, ó. Maria desesperada, porra Caio. Manda, 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 manda. Eu fui empurrado. Ai, caralho. Efeito colateral, não sei o que. Nossa. Quando ele entra... Vai se mandar embora. Último dia do Caio. E a Leia tá de volta, ela acabou. Imagina o Cezéia tá catando uma cavaca e cai aqui. Solta o chifinho. Porque o Graudio, aí, ele não tá deixando... É o Frávio. É o Frávio. O Graudio era o outro. Era o outro, o Frávio. Eu preciso que tu pague logo, porque o Graudio não tá deixando o tom. O Frávio? Eu susmei que ele é o Frávio. Por que, mas... Que paixão é essa no Craudio, porra? Eu tô até desconfiando. Ô, Craudio. Que Craudio? Você chorou a fixação da porra do Craudio? Que não é Craudio? É o Flávio! É o Flávio, gente! É o Flávio, moleque! É o Flávio! Eu vou dar um crachá aqui. Eu vou dar um crachá. Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Então acorda, eu vou lá pra casa, não é de ir pra casa agora? Eu vou pra casa sim, que você não vai me impedir não, querida. Agora deixa eu te falar, cara, cabeça erguida. Não, não pode ficar nessa tristeza, cara, de que que eu vou te chorar o negócio? Tem sempre uma água no poço ou uma arroz no fundo do túnel, né? Eu troquei a porra toda, eu errei essa coisa. Mas eu peguei a mensagem, eu peguei. Querida, é uma mensagem de merda, né? Você ferou uma grande merda, porque se corta a tua luz e tal, não chega a luz no final do túnel, porra. É verdade. Porra, aqui não tem luz nenhuma. Não, a gramurazona, porque o Pará, que é o dono do morro, o Pará, que agora está com a primeira dama, não investe um puto no fundo dele. Porra, eu te falo. E aí? Hein, companheira? Quer ver, mãe? Porra, Michael. É que eu não falo, mãe. No teu salão não investe. Ele que bancou, mulher. Perra, só botou uma porra de um prot ali na frente da casa. Não foi não, para. Porra, não comprou a cadeira de cabeleleiro. Eu fui lavar o cabelo lá. O que que eu falo? Deixa eu ver o que eu falo, Maria, por favor. Obrigado. Atenção. Gravando. Ô, Brid, vamos conversar sério aqui agora. Atenção, gravando. Ô, Brid, vamos conversar sério aqui agora. Meu Deus. Ei, estamos atores. Tem que concentrar. De drama, de drama. Que o povo fala assim, como é que vocês aguentam não rir? Profissionais. Profissionais. Vamos? Vamos, pode rir agora.